Vai Marquinhos, só veio moleque chifrudo Vai, taca a bolinha Marquinhos Não fala assim que estou filmando Ninguém pegou porra nenhuma Os caras muito ruins O DMC está aqui É ruim para arregaçar Qual deles? Olha o cachorro É o cachorro de um burro Deixa o carro a pé Olha o Marquinhos correndo Pega Marquinhos Marquinhos é muito ruim Olha o monte de guarda que tem Não tem nenhuma maneira aqui O policiamento é ofensivo Mas não tem ninguém errado E sim Observação E esse cara aqui, o Marquinhos Pegando a bolinha A molecada chifrudo Aquele bando ali Tudo corno Você gosta, Heitor? Marquinhos O Marquinhos é muito ruim O Marquinhos não está velho Não aguenta mais nem andar Ele bebe muita pinga Fora os craques de cachimbo Ele é a senhora mamãe A gente dançou Vai dona Vai dona Taque daí Taque daqui É isso mesmo vez Agora é o Marquinhos Ruim para arregaçar Não pode ver um palco O que é que você está em cima Vai correndo Corre moleque Corre Corre Vai moleque Do seu inferno Corre Mais uma vez Não vai Não vale Não vale Já cruzou Já cruzou Já cruzou Não vale Já cruzei Já joguei a bolinha A bolinha fez igual A da mamãe Marquinhos cruzou É cruzou Molecão burro Molecão burro Vai Marquinhos Bata essa bosta aí Fica derrubando ela com bunda Bateu uma Nossa Você está gravado aqui Está gravado Corre Marquinhos Vai moleque burro Joga 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 Oito 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 lá Leva Joga uma vez A zero Todos os lados aonde você olha é só bêbado. Nas árvores, lá em baixo. Ae, Bruno. Ae, moleque burro, olha como corre. Vai do Marquinhos, essa bosta. Vai, demônio.